Música Eu sou o Silvio do canal Universo de Cartões Galera, mais uma conta galera, que eu vou passar o facão Dessa vez é a conta do BTG, tá certo? O antigo BTG+, Pois só amontoado de conta E sem crédito, o pior de tudo é que é sem crédito Se tivesse medo, é cartão de crédito, cheque especial, mas não É só mais uma conta Vou ensinar o passo a passo Você clica em cima do seu perfil Meu perfil, você... Lá embaixo, você encontra a frase, né? Encerrar sua conta A opção encerrar sua conta Você clica Aí aqui diz assim Antes de cancelar, você pode optar por suspender sua conta A conta corrente suspensa no BTG Pactual fica em repouso por até dois anos Se não for reativada, se não for reativada, nesse período ela é encerrada automaticamente Mas não se preocupe, durante a suspensão, não enviamos notificações, não é preciso pagar nenhuma taxa ou tarifa Seu histórico de transações é mantido, sua conta não pode ser movimentada Para voltar, para voltar é só usar o mesmo cadastro e entrar Ou seja, galera Aqui tem a opção também, né? No BTG De você suspender a sua conta por dois anos Se você, durante esses dois anos, você não reativar Ela é cancelada automaticamente, tá certo? Mas eu não vou me reter aqui Os passos seguintes Aí você escolhe E eles dizem também que não paga nada, tá certo? Após, nesse período de dois anos, você não paga nada Nenhuma tarifa Se a tua conta estiver suspensa Aqui se você quiser suspender, você clica suspender Se você quiser cancelar, você clica Encerrar sua conta No meu caso, eu preferi cancelar, tá certo? E aqui, você escolhe Você confirma o encerramento da sua conta Ao encerrar a conta, você perde todo o seu histórico e dados Mas ainda pode conferir seu informe de rendimento E exportar o extrato da conta Ou seja, galera Mesmo com a conta encerrada Se você precisar do extrato de rendimento Ou exportar o extrato de rendimento Você consegue, tá certo? Meio com a conta encerrada Mas, aí aqui pergunta Se eu quero continuar, né? Com a conta, se você quiser, você diz Não Não vou encerrar não, né? Você clica não Se acaso, se você quiser Você clica sim No meu caso, eu cliquei sim Eu quero encerrar Conta vela Mesquinha Tá certo, galera? O negócio é encerrar mesmo Aí, encerrar Já encerramos sua conta Corrente, Francisco O BTG Pactual está sempre inovando Para que você tenha a melhor experiência Agradecemos pelo tempo que passou com a gente Finalizar Como vocês viram aí, galera Em uns poucos passos Tá certo? Você consegue cancelar a sua conta Em torno dos 5 passos De 4 a 5 passos Você consegue cancelar A sua conta do BTG Tá certo? Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho Para receber mais notificações E ativa o sininho